A CIDADE NO BRASIL 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 a gente tem um cachorro oi oi a gente tem o fico oi oi é um bairro aqui é outro aqui é um bairro a gente tem o bairro aqui é um bairro oi aqui é um bairro bairro aqui é um bairro bairro O que é isso? 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 O que é isso?